E aí galera, meu nome é Marcos, esse é o canal Caçadores de Promoções e esse é o Washington. Pra quem não conhece o Washington, ele era meu parceiro no canal. Aí ele teve um AVC, tá em recuperação agora e a gente espera que ele volte logo. Ele fica reedutando em voltar, mas eu acredito que daqui a um tempo ele vai voltar a fazer vídeos também. Fala alguma coisa aí pro pessoal Washington. E você que tá novo aí, você entra no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no sininho aqui, se inscreva na notificação aqui e clica no sininho pra receber os vídeos do canal Caçadores de Promoções. Galera antiga, um abraço pra vocês aí. Tamo na luta. Promoção Escala. Você cheia de estilo no dia das crianças. Concorra a 10 viagens Beto Carreiro World com a família. A cada 120 reais em compras para a criançada. Você gastando 120 reais em compras no setor infantil, vestuário, calçados, acessórios nas lojas Escala, você ganha o número da sorte fazendo cadastro no site. Ah, e tem mais. Pagando com cartão Escala, você ganha o dobro de números da sorte. Fica por dentro das datas. Período de participação, do dia 19 de setembro a 12 de outubro. Período de inscrição, 19 de setembro a 12 de outubro. E o sorteio, no dia 17 de outubro às 14 horas. Quando será a viagem? As viagens não poderão ser realizadas em alta temporada ou feriado nacional, devendo ser realizadas somente em baixa temporada, sendo entre março de 2025 e junho de 2025. E até quanto tempo eu posso reclamar a viagem? O prazo é de 180 dias. Não se esqueçam de ler o regulamento antes de participar da promoção. É ele quem nos orienta no que nós devemos fazer. É o regulamento que dá todos os detalhes. A gente sabe que é uma parte chata, né? Mas é fundamental, gente. São 10 viagens pra Santa Catarina com oportunidade de conhecer o Beto Carreiro World para o Contemplado e mais 3 acompanhantes. Constituída de passagem aérea, hospedagem e hotel categoria turística, 3 noites com café da manhã, Incluso, 2 dias de ingresso pro Beto Carreiro World. O valor da premiação? 8.100 reais. Então, boa sorte pra você que vai participar dessas. Vamos que vamos!